Está se aproximando, portanto fiquem ligados. Clea Petrelli, o programa classe A da cidade está começando agora. Bem gente, nós vamos começar o programa hoje falando de alegria, de entusiasmo, de motivação. Eu estou aqui com o André Morrevi, o André que é palestrante, consultor de marketing e que tem encantado as plateias com suas palestras aqui no Ceará. Tudo bom, meu querido? Prazer imenso ter você aqui hoje. Acredito que não é maior que o prazer que eu tenho de estar aqui hoje, de ter visto cada dia mais as pessoas estarem mais entusiasmadas, buscando mais aprender e estar com essa comunicação. Eu gostaria de passar para as pessoas hoje alguns dos conceitos que nós passamos nas palestras, para algumas pessoas que não têm condição de pagar, nós temos um trabalho social e um deles é nós estarmos aqui a seu convite para nós passarmos dicas de entusiasmo, sobre emprego, sobre trabalho, sobre relacionamento. Que realmente, os quentos de ouro estão deixando as pessoas muito estressadas, até depressivas mesmo. É verdade. Não é verdade? É insegurança, né? Momento econômico, mesmo momento psicológico. É verdade, Clé, as pessoas realmente, elas estão muito estressadas. Nas nossas palestras nós temos a Silvia Nutana, que faz um trabalho de relaxamento, porque as pessoas quando estão em beta, elas estão preocupadas, que é uma onda cerebral, elas estão preocupadas com o que está acontecendo dentro de casa. Então nós fazemos um trabalho de relaxamento, que é a Silvia Nutana que faz, para que as pessoas entrem em alfa, para que elas possam aprender. Porque o nosso cérebro é condicionado à linguagem. Nós aprendemos através da linguagem. E também somos limitados através da linguagem. Para você ter uma ideia, uma criança recebe mais de 10 mil nãos para cada sim que ela ouve. Então ela, na verdade, ela cresce limitada. Então nós todos temos essas limitações. E é importante, nós fazemos um trabalho, em uma das palestras, sobre como quebrar essas limitações e programar o cérebro para o sucesso. Isso é fácil? Não, não é fácil não. Tirar o trabalho de uma vida toda, por exemplo, de nãos, 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 nãos. É complicado. Mas na vida o que é fácil? Na vida nada é fácil. Nós temos que acreditar, temos que ter metas, temos que ter sonhos. E através desses nossos sonhos, nós vamos tentar programar. Porque quem não quer ter uma vida melhor? Quem não quer ter uma casa melhor? Quem não quer ter um relacionamento melhor? Só que as pessoas hoje não têm mecanismos para isso. E hoje a neurolinguística ensina esse processo. Porque não adianta alguém ser extremamente bom profissionalmente, se em casa não está indo bem. Ou se nas suas relações de amizade ou pessoais também não funciona. Então, nós somos um todo, um conjunto que temos que funcionar bem. Imagine só, como é que uma águia pode voar bem se ela voar com uma asa só? Ela tem que usar os dois lados para que possa funcionar. E nós, seres humanos, temos dois lados importantíssimos do cérebro direito e esquerdo que representam grande, grandemente o nosso sucesso. Tipo, o cérebro direito trata de uma coisa, o esquerdo trata de outra. É um lado que trata da parte criativa e o outro trata da parte lógica. Então, são dois partes contrárias. Onde nós temos... Nessa união, a águia vai poder voar muito bem. Mas a primeira dica que eu digo é, se você quer voar como águia, você tem que sair do terreno de peru. Sobre entusiasmo. E uma das primeiras dicas de entusiasmo é não falar mal de ninguém. Porque quando você está falando mal dos outros, está gastando energia de trabalho, perdendo tempo e perdendo o seu entusiasmo. Quer perder energia, entusiasmo quer dizer Deus dentro de si. Você quer perder Deus dentro de você, é só falar mal dos outros. Sentir inveja, esse tipo de sentimento negativo, né? Guardar rancor, mágoa. É verdade. Então, se você não tem entusiasmo, já percebeu aquela pessoa que chega no trabalho, ela está cansada, ela está perturbada, ela não rende. E na palestra eu ensino sobre alimentação. Porque é muito importante. Você sabia que a gente não deve comer carboridratos no mínimo duas horas antes de dormir? Tem gente que chega em casa, come um monte, vai dormir. Uma lasanha, uma macarbonada substancial. Isso. Você sabe o que acontece com essa pessoa? Ela acorda de manhã cansada, Cléria. Ela acorda cansada por quê? Porque ela não liberou o hormônio do crescimento, que é um hormônio que depois que você para de crescer, é responsável pela reparação orgânica. Então, ela acorda cansada. E o mais interessante, ela não tem fome de manhã de jeito nenhum. E é o maior erro. Nós temos que nos alimentar muito bem pela manhã, mais ou menos no almoço e bem pouco no jantar. Você já viu alguém colocar gasolina num carro para colocar na garagem? Ninguém faz isso. Então, a gente deve se alimentar com muita propriedade, comer o mínimo possível antes de dormir. Tem gente que diz assim, ah, mas eu já escutei nas minhas palestras, eu não vou conseguir dormir, tio André. Se você, porque eu digo assim, me chame de tio André. Tio André, eu não vou conseguir dormir, se eu estiver com fome, consegue. Você fica lá, aguarda um pouquinho. Eu fiz agora uma dieta baseada nesse meu método, emagreci 13 quilos. E tem uma dica, não falar que perdeu peso, porque se você perder, o cérebro vai tratar de achar. Tem isso também. Tem, tem. É a conversa que o cérebro entende. Porque você diz, eu perdi peso. Qual é o nosso conceito? Quando a gente perde algo, a gente quer? Recuperar, claro. Recuperar. Então, muita gente emagrece, engorda, porque neurolinguisticamente não está tendo uma conversa boa com si próprio. Nós temos em torno de 80 milhões de pensamentos por dia. Uma pesquisa feita pela faculdade Anthony Hopin, dos Estados Unidos, que é referência em psicologia, diz que os seres humanos pensam negativamente 80% do seu tempo. Eu digo, você ganhou na loteria. Ah, não ganhei nada. Você está louco. Agora eu digo, o seu carro está pegando fogo lá fora. A pessoa corre. Porque ela acredita no que é negativo, e não acredita no que é positivo. André, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui hoje. E depois eu gostaria de convidar o pessoal. O pessoal fala sobre holística para vir aqui ao programa. Eu vou falar para vocês. Eu sei que você também está todo mundo apoiando também o festival que vai acontecer em janeiro, aqui em Fortaleza. Ah, sim, o Vila e Arte. Vila e Arte do Jornal Povo. A Silvia está participando, que trabalha comigo, a Silvia Notana. E vocês vão ter o prazer de conhecê-la. É um trabalho em conjunto que nós fazemos, porque nós vemos o ser humano como um todo. E não somente para vender palestras, mas sim de ter palestras que possam mudar a vida das pessoas. Obrigada, querido. E até uma próxima oportunidade. Vamos ver se nós começamos conversando em 2005. Eu me coloco à disposição de vocês, se vocês precisarem. Sempre nós trazemos um pequeno tema de estímulo aos seus telespectadores. Quando você quiser, nós vamos trazer sempre um tema falando sobre estímulo, sobre motivação, sobre desenvolvimento. Nós colocamos à disposição, porque nós temos que dar de graça o que Deus nos deu de graça, que é o conhecimento e a vontade de trabalhar. Obrigada, querido. Carinho, os abraços. Além de ser ao vivo, né? Como ele mandou no programa também. Ele manda os cartões. vai ser ao vivo, né? Valeu, valeu. Vai ser o próximo dia. Obrigado.